Alô você que acompanha HRC, Hot Race Club Hoje eu vou mostrar pra vocês essa miniatura aqui Essa miniatura é muito interessante Eu achei muito legal ela E vou estar falando os detalhes dela Por que eu achei ela super interessante E uma informação que tem nela Mas aqui, primeiro eu vou colocar a minha câmera do tripé Gente, pra quem não sabe A minha câmera fica num tripé totalmente improvisado Então eu vou colocá-la nesse tripé totalmente improvisado aqui E vamos mostrar essa miniatura aqui Opa, de tão improvisado ela até capotou gente Olha, nossa cara, complicado aqui Tudo do programa, logo do canal, se levanta no like Pode ir atrás de um carro girar, carro partindo Nossa, bem rápido hein Seis anos depois, retornamos Não, não foi tanto tempo assim não Mas olha só, antes de eu mostrar essa miniatura aí Capricha o dedo aí no like aí pra mim Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva Ah, lógico, compartilha Porque isso aqui é bem legal Então, o que que eu vou chamar primeiro a atenção Pra vocês nessa miniatura aqui Olha só Olha os detalhes dela Vamos dar uma ampliada aqui em geral Dando uma ampliada aqui em geral Nessa miniatura Olha só A lateral dela Nossa, que pintura legal dela Que tem aqui A escrita Hot Wheels ali Aqui atrás Os dados da marca dela Ficou também legal Olha as rodas dela Olha, tem um interior prata Essa parte de cima aqui Do, do parte do motor Essas tomadas de ar aqui Muito grande Veja só os conjuntos de faróis dela Também ficou muito bacana Esse aqui É um Mustang March E muito legal Ele tá todo assim Customizado Tudo assim Estiloso Assim pra aquela corrida Olha só A parte de trás dele Ficou muito lindo E aqui que eu vou mostrar Pra vocês Que me chamou muito a atenção Nessa miniatura Aqui, ó Vamos lá Olha aqui Embaixo dela Ali tá o logo Mais uma vez da Hot Wheels Tá ali Que é isso aqui É um Mustang Vamos lá Vamos ver se a câmera Consegue focar aqui direitinho Isso É um Mustang Match Esse Mustang É semelhante Aquele modelo 71 Mas essa miniatura aqui Gente Pra quem tá vendo ali Ela foi produzida Na Tailândia Normalmente Essas miniaturas São produzidas Na Malásia Essa aqui Foi produzida Na Vamos ver aqui Se tá aparecendo ali Direitinho pra vocês É Vamos ver Essa aqui Tá aqui Agora Vamos ver se a gente Consegue focar direitinho Aqui Então Essa miniatura aqui É um Mustang A achar a Tailândia No globo terrestre Do que achar No fundo dessa miniatura Então Nesse lado aí Vocês estão vendo A bandeira da Tailândia Uma bandeira até bacana Vermelha Com as faixas brancas Uma faixa azul central A Tailândia Fica no sul da Ásia Pra cima um pouco Da Oceania A língua oficial lá É o tailandês E é muito legal Então Vamos ver se eu acho Ali agora Então Essa aí É a Tailândia Tailândia Exatamente Tá escrito aqui nela Tailândia Então Uma hora depois Eu consegui chegar aqui Pra vocês E mostrar Que essa miniatura Aqui da Hot Wheels Essa foi produzida Na Tailândia Normalmente As miniaturas Da Hot Wheels São produzidas Na Malásia Essa aqui Foi produzida Na Tailândia E achei que ela ficou Muito legal Olha só Que show Veja a combinação De A pintura Dessa miniatura Aqui Gostei muito Dessa miniatura Achei que ela ficou Muito interessante E olha Essa miniatura Aqui Não faz parte Da minha coleção Um colega meu Quando estava Entrando de férias Deixou a coleção Dela aqui em casa E eu vou estar Mostrando Essas miniaturas Pra vocês Durante esse período De férias Então Essa aqui É a primeira miniatura Que eu selecionei Que eu achei Que ficou Muito legal E trouxe Aqui pra vocês Olha só Os detalhes Da janela Achei Bacana O que eu não Gostei muito Dessa miniatura Foi esse interior Prata Mas mesmo Assim Ela ficou Super show Veja só Essas partes Aqui E mais uma vez Terminando aqui Com o foco Nessa parte De trás Dela aqui E Terminando aqui Galera Eu espero que vocês tenham gostado Compartilhe esse vídeo No mais Um forte abraço A todos Cuidem-se bem E cuidem bem De suas miniaturas Valeu Comenta aí embaixo Tailândia Ah claro Não esqueça o like E compartilhe